Música Olá, boa tarde. Dou por aberto os trabalhos do Fórum Permanente de Diálogos com as Mulheres Negras do Estado do Rio de Janeiro. Fórum Permanente de Mulheres Negras Marielle Franco. Esse nome guarda muita força, muita disposição de luta e quero aqui dizer do meu prazer de estar aqui hoje presidindo esse encontro do Fórum Marielle Franco, justamente porque sabemos o quanto que os impactos da violência na vida das nossas mulheres é algo real. E que a gente precisa, a partir desse Fórum Permanente de Diálogos com as Mulheres Negras, que é um Fórum Permanente da Assembleia Legislativa, criado pela Assembleia Legislativa, inclusive com a participação da própria Marielle. Então, fazer com que esse Fórum seja um momento importante para que a gente possa ouvir as mulheres negras do Estado do Rio de Janeiro, aquelas que costuram também política conosco, que costumam provocar os nossos mandatos para que a gente tenha ações que garantam a dignidade das nossas mulheres. Por isso que é fundamental. Então, hoje, que é dia 25 de outubro, que é o Dia Internacional contra a Exploração da Mulher, é uma data que marca também a luta contra as desigualdades de gênero, que afeta as mulheres de todo o mundo, principalmente as mulheres negras de territórios de favelas e periferias. A data, essa data de 25 de outubro, foi instituída pela Organização das Nações Unidas como o Dia Internacional contra a Exploração da Mulher, que se dedica ao debate com relação às desigualdades e discriminações de gênero, que ainda persistem na nossa realidade. Importante dizer que os problemas relacionados com essas desigualdades de gênero, eles são explícitos no cotidiano da vida das nossas mulheres, em especial das mulheres que ousaram a levantar a sua voz, ousaram a levantar a sua cabeça contra as desigualdades. Então, esse é um fórum onde a gente espera construir esse diálogo permanente, mas que esse diálogo também consiga propor políticas públicas para que a gente possa sair dessa situação de desigualdade. Por isso, eu agradeço ao fórum por ter provocado a gente a fazer esse debate no dia de hoje. E aí o nosso tema é exatamente os impactos da violência armada na vida das nossas mulheres, em especial na vida das mulheres que vivem dentro das favelas e periferias. Vivem não, sobrevivem, porque a cada dia de operação policial, a gente sabe que essa mulher teve que sobreviver, sobreviver para continuar levando a sua vida em frente, com os seus filhos, com os seus companheiros, para tentar também não serem elas os próprios alvos dessa violência tão absurda. É importante dizer que, nas últimas semanas, no complexo de favelas da Maré, de onde eu sou cria, tem aqui a Rayane, que faz parte da nossa equipe, a Flavinha estava por aí também, que tiveram dificuldade de sair da Maré diante do intenso tiroteio. Então, é sempre bom a gente lembrar que são 140 mil moradores dentro da favela da Maré. Se a Maré fosse uma cidade, ela seria a 21ª cidade mais populosa entre as 92 cidades do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, paralisamos a vida de parte importante do Rio de Janeiro a cada operação policial dentro da favela da Maré. E não só na favela da Maré, como em outras favelas também. Mas eu estou dando o exemplo da Maré porque, na última semana, foram seis dias de operações policiais em menos de uma semana. Ou seja, foram seis dias que essas crianças não puderam acessar a escola. porque, dentre as 50 escolas que existem na Maré, 47 são escolas municipais. Ou seja, escolas onde temos crianças e adolescentes na sua plenitude. E a gente teve o fechamento também das unidades de saúde. Então, é claro que essas unidades de saúde não puderam dar o apoio, o respaldo necessário para aquelas consultas que, muitas vezes, a pessoa levou três meses para conseguir uma consulta. Então, são seis dias. Então, você imagina para quando essas pessoas, que durante seis dias não puderam fazer as suas consultas. Então, vai ter que remarcar. E aí pedir para todos os deuses, deusas e orixás para que consigam remarcar essa consulta e que não seja daqui a três meses. Então, é esse nível de coisa. Eu falava, na semana passada, onde foram apreendidos 47 fuzis numa operação policial da Polícia Federal num condomínio de luxo, na Barra da Tijuca. 47 fuzis apreendidos e não teve um tiro. E eu tenho certeza que, daquele condomínio, nenhuma criança ficou sem ir para a escola. Eu tenho certeza que nenhum idoso que vive naquele condomínio teve que perder a consulta no hospital ou nos postos de saúde. E eu tenho certeza que nenhum homem, nenhuma mulher daquele condomínio teve medo de morrer ou perder o seu emprego. Mas, lá na favela da Maré, a gente teve mais de 20 mil crianças e adolescentes que não puderam ir para a escola. Nós tivemos 140 mil moradores que tiveram o seu direito de ir e vir impactado durante seis dias consecutivos. É essa desigualdade que a gente quer tratar aqui hoje. É dessa situação que a gente precisa tratar aqui hoje. Aí as pessoas vão dizer que lá na favela a polícia é recebida com um tiro de fuzil. Mas são aqueles 47 fuzis lá no prédio de luxo, lá no condomínio de luxo, que foram parar lá na favela. Só vira problema quando para lá na favela? E quando está no condomínio de luxo? Até hoje eu não vi o nome do grande traficante estampado na capa de jornal. Ele é pobre? Ele é preto? Ele é favelado? Não. Então, essas desigualdades têm uns impactos importantes na vida da nossa população, em especial da população negra de favela e periferia. Então, é disso que a gente quer tratar aqui hoje. Lembrar que tem alguns dados do Instituto Fogo Cruzado que apresentam números alarmantes da violência urbana no Rio de Janeiro. Somente entre os meses de janeiro a junho de 2023, 274 pessoas morreram no estado do Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e 382 ficaram feridas durante operações policiais. Desse número, foram 16 crianças e 35 adolescentes baleados, e 24 crianças e adolescentes assassinados. Esses são dados frios de uma realidade muito cruel que a gente não pode naturalizar. A dignidade não pode ter CEP ou a gente valorar a vida das pessoas e dizer que a vida de quem vive na favela e da periferia vale menos do que a vida de quem vive no asfalto. Não dá para a gente achar que isso é natural e que isso é razoável. Então, além da impossibilidade de acessar serviços públicos, é importante a gente dizer aqui que hoje temos uma situação de crise na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Mas é importante que a gente diga também que segurança pública não se resolve com polícia, se resolve com política. E a política que garante que hoje a gente esteja numa situação tão delicada como essa que a gente está vivendo. Ou não foram os políticos que antes diziam que a milícia era um mal menor? Ou não são os políticos que se aproveitaram também das áreas de milícia para se eleger e se reelegerem? Se há um mal menor, é a política que também decide a manutenção desses poderes, desses territórios. Então, é importante que a gente faça essa avaliação e esse relato. Se um dia a gente considerou, a política considerou as milícias um problema menor, inviabilizou a vida de grande parte da população da Zona Oeste do Rio de Janeiro durante dois dias. E estamos aí num terceiro dia onde a população está com medo, onde 35 ônibus foram apedrejados, foram incendiados, e que as pessoas ficaram com menos de 35 ônibus nas ruas. E teve também uma composição de trem que foi incendiada. Ou seja, a prioridade da política deveria ser uma política de segurança, com investimento, inteligência, informação. Hoje, a política pública de segurança que nós temos é do confronto, é da guerra. Então, isso não tem resultados bacanas. Os resultados que a gente está vendo hoje são esses todos os dias nos jornais. E é óbvio que isso impacta diretamente a vida das nossas mulheres. Hoje, a gente tem no estado do Rio de Janeiro, em especial nas favelas e periferias, um maior número de mulheres. A gente tem, no estado do Rio de Janeiro, também cerca de 52% de mulheres, espelhando o que é o Brasil, que estamos chegando a quase 53% de mulheres no Brasil. Ou seja, as mulheres são a maioria da população brasileira. E a maioria também dentro das favelas e periferias. Então, os impactos sobre a vida dessas mulheres diante dessa violência urbana é óbvio, é evidente. São os filhos dessas mulheres, mulheres pretas, faveladas, que são assassinados. E são essas mesmas mulheres que lutam depois para ter justiça. Ou alguém aqui já esqueceu da Ágata Félix. Uma criança de 8 anos, filha da Vanessa, morta no Complexo da Alemão. Ou do Marcos Vinícius, um adolescente de 14 anos que foi morto a caminho da escola Filho de Bruna, lá no Complexo da Maré. E tantas outras histórias. A gente poderia passar aqui horas, horas falando o nome de cada uma das crianças que foram assassinadas nessa lógica perversa de confronto. Então, o confronto só gera mais sangue. O confronto só gera também uma coisa que é muito absurda, que é a vingança. A vingança. A gente vê ações policiais, como foi no Complexo da Alemão, numa lógica de vingança. Porque um policial foi morto, mataram 27. Não dá para a gente achar que política se faz com vingança, política se faz com estratégia e com oportunidades também desses debates públicos. Então, não dá para dizer que o Estado vai ter que vingar cada um e cada uma. Porque, se fosse assim, imagine se essas mães decidem se vingar do Estado. se cada pessoa que tombar aqui, a família decide se vingar. Vai virar olho por olho, dente por dente, e acabaremos todos cegos e banguelas, como já dizia Gandhi. Então, é importante que a gente olhe a política de segurança pública, ou a que deveria existir, como uma questão de política, e não somente de polícia. Isso é central. Bom, é para falar um pouco dessa realidade, e aí, com relação aos assassinatos de crianças e adolescentes, aqui conseguimos aprovar uma lei, que é a Lei Ágata Félix, justamente garantindo prioridade de investigação em casos de assassinatos de crianças e adolescentes no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Virou lei. Já está funcionando. Mas imagine se as primas Emily e Rebeca assassinadas lá em Caxias, se elas tiveram acesso a essa lei. Não. Sabe quem teve acesso a essa lei? O menino Henri, uma criança sacionada pelo seu padrasto parlamentar, político. Ele teve acesso. Toda vez que o delegado era perguntado de como estava o caso, ele dizia que tinha uma lei que obriga a gente a dar prioridade nessa investigação, então a gente vai dar prioridade. Só esqueci de falar que era a Lei Ágata Félix que dava essa prioridade. Mas, de novo, a gente quer essa prioridade para todas as crianças, não só para uma criança branca do asfalto. A gente quer para as crianças e adolescentes negras da favela e da periferia. Primeiro, a gente quer essas crianças vivas. Vivas. E isso é indiscutível. Mas, segundo, se a gente tem esse número de crianças que eu acabei de falar, mortas no estado do Rio de Janeiro, essas famílias precisam acessar a justiça. E, para isso, precisa ter uma investigação imediata e prioritária em todos os âmbitos, na Polícia Civil, no Ministério Público, que exerce, pela Constituição, a obrigatoriedade de controlar externamente a polícia, controle da polícia. Então, são esses temas que a gente quer levantar aqui hoje, mas sem antes, não antes, pensar da importância do Fórum de Mulheres Negras e de vocês provocarem o Parlamento para fazer esse tipo de debate. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, a presença dessas mulheres negras que estão no Fórum, construindo a possibilidade de ser e estar também dentro de uma casa legislativa. Contem sempre com o nosso mandato. Por isso que eu fico muito orgulhosa de vocês terem me convidado para presidir essa audiência de hoje. E quero agradecer aqui a presença da Thais Gomes, que vai trazer debates, que é a coordenadora executiva do Eixo de Direito à Vida e Segurança Pública do Observatório de Favelas e a professora substituta da Escola de Serviço Social da UF e é doutoranda em Serviço Social da UFRJ. Thais, vamos bater palmas para ela, gente. E a presença também da nossa querida Miriam Generoso, mestrando em Justiça e Segurança Pública pela Universidade Federal da UF, é ifaísta... Que linda! Omô Exu, iniciada ao culto tradicional em Yorubá, co-idelezadora e produtora do Afrocine... Ipadê? Ipadê, desculpa. Afroempreendedora e idelezadora do Cozer da Negra. Atualmente, é coordenadora do coletivo MIP, Mulheres Independentes da Providência. E esse time que a gente vai ouvir hoje... Então, passo a palavra imediatamente para a nossa querida Thais... Ah, para a Alma! Para a Miriam! Passo a palavra imediatamente para a querida Thais Gomes, que fez parte também desse levantamento da situação, dos impactos da violência na vida das nossas mulheres. Então, muito obrigada pela sua presença. Você tem dez minutos. Boa tarde para todas, ainda quase boa noite. Queria... Foi agora? Deixa eu puxar. Pronto. Foi? Foi. Boa noite para todo mundo. Primeiro, queria agradecer ao fórum, à Renata, pelo convite, à Rayane, que fez contato comigo. Dizer que fiquei muito honrada de ser convidada para participar desse espaço. Quando eu vi a Miriam, também fiquei super feliz. A gente teve a possibilidade de construir, ano passado, um ciclo formativo muito legal, entre mulheres negras, moradoras de favelas e periferias. Como eu tenho dez minutos, eu vou tentar ser o mais objetiva possível aqui. A Yane mentiu para mim, disse que eu tinha 15. Mas vamos lá. Por quê? Porque a gente costuma dar aquele... Vai dar certo. Queira, gente. Então, primeiro, queria dizer por que acho que a Rayane e a Renata fizeram esse convite. Eu trabalho em uma organização que fica na Maré, que é o Observatório de Favelas da Maré. Eu não sou da Maré, sou de Belfor Roxo, agora moro no Rio, mas sou de um bairro que ficou conhecido nos últimos anos, que é o Roseral, ficou amplamente conhecido por causa de um destacamento da PM. Mas eu trabalho há cinco anos em uma organização que fica lá na Nova Holanda, que é o Observatório de Favelas, e que, desde a sua origem, trabalha com pesquisa e incidência política no campo da violência armada, tentando incidir na redução da violência letal, mas pensando muito em homicídios de adolescentes e jovens negros nos últimos 20 anos. Quando eu entrei no Observatório em 2018, a gente começou a fazer, em 2019, a gente estava fazendo uma entrada no debate de violência de gênero, porque a gente entendia que não dava mais para a gente olhar para a questão dos homicídios dos jovens negros, dos adolescentes negros, apartados da questão de gênero. Porque, quando matam um menino, quando a violência armada impacta o cotidiano de uma comunidade, ela impacta diretamente o cotidiano de suas mulheres. Então, não dava mais para a gente passar 20 anos falando de homicídios de adolescentes e jovens negros. A gente tem que pensar o papel importante das mulheres nos enfrentamentos a essa violência, mas também como essas mulheres são acometidas por essas violências. Então, a gente começa, a partir de 2020, a trabalhar numa pesquisa, pensando, não só numa pesquisa, mas também em algumas ações de incidência política, pensando a violência contra mulheres. só que nessa pesquisa a gente tinha um incômodo que era o seguinte, quando a gente fala de violência contra a mulher, diretamente as pessoas fazem uma associação à violência doméstica. Parece que é um sinônimo, não é? E aí, tem uma dimensão da vida, principalmente quando a gente pensa a realidade de mulheres moradoras de favelas e periferias, que são sem fim de violências, que também vitimam essas mulheres, também matam essas mulheres e que não necessariamente têm relação com a violência doméstica. Então, a gente falou, cara, a gente precisa fazer um trabalho que a gente consiga sensibilizar a sociedade, que existem outros tipos de violência, que não só essa violência interpessoal entre casais que vitimam mulheres, mas também chamar a atenção para os gestores, para os técnicos que atuam no campo da proteção às violências contra as mulheres, que essas violências existem. E aí, a gente faz uma pesquisa em que a gente vai escutar mais de 40 profissionais que atuam no campo da proteção à violência contra a mulher. E esses profissionais, assim, muitas que trabalhavam, inclusive, em favelas e periferias, diziam o seguinte, ah, não, porque violência contra a mulher é uma violência democrática, atinge de todas as mulheres. E aí, a gente ia ouvindo e tal, aí chegava em um determinado momento, essa mesma profissional virava e dizia assim para a gente, não, a gente pedia para ela, sei lá, dar um exemplo de um atendimento que ela tinha feito que pudesse dizer de uma especificidade de uma violência que acomete uma mulher moradora de favela e periferia. Aí, essa mesma técnica que dizia que a violência contra a mulher era democrática, disse assim, esse relato me marcou muito. Ela falou assim, não, eu atendo uma moça que ela passou por um trauma muito forte que estava tendo uma ação da polícia no território que ela morava e aí a polícia estava perseguindo um menino, o menino pulou no quintal dela e a polícia executou o menino na varanda da casa dela enquanto ela estava com prato de comida na mão. e era um menino que ela viu crescer do lugar que ela morava e tal e aí retiram o menino e essa mulher que estava ali sentada na casa dela almoçando tem que limpar a cena da exupção que aconteceu na varanda da casa dela. Essa violência é democrática? Ela vai atingir... A violência contra a mulher efetivamente pode atingir qualquer mulher, mas existem determinados tipos de violência que vão atingir determinados grupos de mulheres e, nesse caso, mulheres negras moradoras de favela e periferia. E aí são vários exemplos desses que eu não preciso documentar aqui. Como Renata disse, Rayane está aqui, Flavinha está aqui, Camila está aqui. Tem um repertório imenso de situações que conhecem desse tipo. Mas era preciso que a gente documentasse ela. e aí a gente fez uma pesquisa que tinha três frentes. A gente olhava para essa escuta dos profissionais porque a gente queria, inclusive... Depois a gente chamou os profissionais e devolveu isso para eles. A gente queria que eles se ouvissem também. Porque, às vezes, no cotidiano de trabalho, as pessoas vão reproduzindo os jargões e as coisas que aprendem nas suas profissões e não se dão conta de que elas mesmas percebem que o buraco é muito mais embaixo. Mas, na vida cotidiana, as coisas vão acontecendo e elas ficam reproduzindo essas coisas que a gente aprende na faculdade, no equipamento, como se fossem verdades absolutas. E aí tinha uma outra frente dessa pesquisa que tem muito a ver com uma coisa que você trouxe, Renata, que era... A gente fez um mapeamento jornalístico de como as violências apareciam contra mulheres e apareciam nos jornais. E aí, nesse levantamento, a gente tinha um elemento superimportante que eram os registros de violência letal e a dimensão das violências que acometem meninas negras também. A gente fez um levantamento de 2020, de março de 2020 até março de 2021, e 12 crianças foram assassinadas nesse período. De 12, 10 foram vítimas de violência armada. Dessas 10, 7 eram meninas negras. Isso aconteceu no mesmo intervalo de tempo que Emily e Rebeca foram vitimadas, por exemplo, e que não gerou comoção pública nenhuma. Duas meninas do Pantanal, em Caxias, colocaram a culpa na mãe delas. De novo, o que essas meninas estavam fazendo na rua, no portão de casa? Então, esse era um elemento que a gente chamava atenção. E tem uma outra questão que é muito importante. Eu acho que é muito caro sempre a gente frisar como as instituições vão se comportar nesse sentido. Eu acho que essa casa é um espaço para a gente colocar isso também, que é o seguinte. Eu não estou querendo dizer aqui que a política de enfrentamento a violência contra a mulher não tem efeitos. Quando a gente fez esse levantamento, a gente viu que ela tinha efeito. Quando a gente olhou para os dados da proteção, da redução da violência letal de 2015 para 2020, a violência contra mulheres brancas diminuiu. Só que, nesse mesmo intervalo, a violência contra mulheres negras cresceu. Isso significa que a gente tem uma política que dá resposta. Só que dá resposta para um determinado grupo de mulheres que pode receber um oficial de justiça no seu território, que pode acessar a Patrulha Maria da Penha, uma mulher que pode fazer uma medida protetiva. Para essas mulheres, a política aconteceu. E eu estou dizendo isso porque isso tem total relação com o contexto de violência armada. Porque o Estado vai usar do argumento de que esse território é conflagrado, de que eu não consigo entrar para esvaziar os equipamentos. Nesse período, a gente teve um esvaziamento de equipamentos em favelas. A casa tinha um centro de referência em Manguinhos, que era um dos poucos equipamentos que tinha de enfrentamento à violência contra a mulher. E essa casa foi fechada. Tinha um equipamento na Baixada Fluminense que era superimportante. Esse equipamento também foi fechado. E aí, sob várias justificativas, os técnicos não querem trabalhar lá porque é um território conflagrado, porque é um médico. E, assim, eu estou usando o caso do centro de referência, mas serve para a clínica da família, serve para uma série de coisas, né? Inclusive, os médicos têm até adicional para ir para a área de risco, um adicional gordíssimo que nenhum outro profissional tem. E eles não vão mesmo assim. E aí, estou dizendo tudo isso para dizer, assim, que é uma confluência de impactos que todas vocês conhecem, que eu acho que não preciso repetir aqui, que vai impactar no cotidiano dos filhos dessas mulheres chegarem na escola. A Renata trouxe a questão da saúde, né? Uma mulher demora um sem fim para marcar um preventivo, uma mamografia, e aí tem uma operação policial, você leva mais não sei quantos meses para marcar esse exame de novo, tem um processo de adoecimento mental. As meninas devem lembrar, ano passado, a gente teve uma operação na Maré, por exemplo, que a polícia encurralou um grupo de meninos numa casa que tinha duas crianças dormindo, que a mãe tinha ido trabalhar. Assim, graças a todos os esforços do universo, não aconteceu nada, mas podia ter acontecido, né? As mulheres não podem deixar seus filhos em casa para irem trabalhar. E aí, estou falando tudo isso e querer encaminhar já, eu nem sei quanto tempo eu tenho, não sei, nem eu. Não. Então, vou. Dez? Exato, dez minutos. Então, só para arrematar aqui, vou ser rápida. Estou falando tudo isso porque, assim, desse processo, a gente ouviu um monte de gente que trabalha no campo da proteção, inclusive organizações da sociedade civil. E aí tem um problema, que é um ponto de potencialidade, mas também que é um problema grave. Quem são as mulheres que vão construir o enfrentamento a essas violências? As mesmas que eles acometem. E aí a gente começou um outro ciclo de pesquisa e de trabalho ouvindo as mulheres ativistas de favelas e periferias, defensoras de direitos dos humanos, mulheres que estão liderando iniciativas de defesa de direitos nos seus territórios. E aí é um problema, porque, assim, essas mulheres passam por uma situação de... Essas mulheres são vocês, inclusive, estou falando aqui. Passam por um contexto de violência que colocam para elas uma urgência, uma necessidade de se mobilizar em frente a essas violências, coletivizam esse problema, são ali os teios das suas comunidades, só que essas violências não param de atingi-las, sobretudo a violência armada. E aí tem um problema, porque vira quase que uma tripla vitimização, porque você passa por um contexto de violência, aí você começa a se mobilizar para enfrentar esse tipo de violência, a violência armada já atravessa, porque, se você está em um contexto de violência policial individualmente, na sua casa, você está sujeita, por exemplo, a uma invasão domiciliar, mas, se você começa a se mobilizar, você tem lá uma sede da sua iniciativa, você interrompe a sua atividade, porque você tem um tiroteio, você tem um confronto, porque a polícia invade esse lugar, porque a milícia entende que esse lugar é uma ameaça. é muito para a gente pensar caminhos. Para encaminhar a minha fala, acho que é isso que a gente está fazendo agora, e acho que a gente convida, inclusive, vocês a acompanharem o que a gente está fazendo. A gente vai lançar uma pesquisa no início do ano e a gente está fazendo atividades com relação a mulheres ativistas, defensoras de direitos humanos de favelas e periferias, para a gente pensar estratégias de proteção para essas mulheres, que são os esteios das suas comunidades, mas estão aí muito expostas a um sem fim de violências. E aí a gente acabou de divulgar o mapeamento, inclusive, no site do observatório, trazendo um pouco essa dimensão. A gente ouviu 115 lideranças de iniciativas na região metropolitana do Rio de Janeiro e 60% das pessoas que responderam essa pesquisa que a gente fez tiveram as suas atividades interrompidas por tiroteios, por exemplo. Então, para a gente pensar um pouco também, não só como que, não só sobre essas mazelas, esses problemas, mas como que a gente consegue construir políticas de proteção para essas mulheres. Acho que é isso. Desculpa, passado o tempo e estamos juntos. Imagina, só três minutinhos, viu? Falei que 15 minutinhos funcionavam nesse sentido. Muito obrigada, Thais. Muito obrigada. O Observatório de Favelas é uma referência para nós produzir, sim, políticas públicas aqui a partir das pesquisas que o Observatório de Favelas faz. Então, eu não tenho dúvida da importância do Observatório para subsidiar políticas públicas. Então, por isso que a gente convida o Observatório, convida você, a galera do Observatório para estar aqui com a gente, porque precisamos pensar juntos. Não tenham dúvidas de que na política não existe uma pessoa iluminada que achou, que sonhou de um projeto. Não. São de pessoas que pensam juntas para que a gente possa superar essa lógica que, muitas vezes, nega a dignidade humana para as nossas mulheres, para as pessoas pobres que vivem nas favelas e periferias. Então, quero agradecer demais à Thais e ao Observatório de Favelas por tamanha importância de trabalho feito. Convido agora a Miriam Generoso para fazer uso da fala e já agradecer também a sua contribuição. Boa noite a todos os presentes. Eu comecei a agradecer à Raia pelo convite. Muito feliz de estar aqui com a Thais, inclusive, aproveitando que eu não tive tempo de falar com ela. Uma das indagações que ela fez no curso que eu participei foi uma das questões que eu trouxe para a minha dissertação. porque ele contribuiu muito com essa minha escrita. Então, assim, foi fundamental que eu participasse desse curso. Inclusive, gostaria de participar mais, só que a gente não tem tempo. Agradecer sempre, parabenizar a Renata por estar sempre trazendo pessoas como eu e pessoas como todos os presentes aqui para ocupar esse espaço, para estar compartilhando, trazendo suas vivências para pensar de forma uníssona nas políticas públicas. Está atuando, de fato, para que nos façamos valer a nossa voz e o nosso voto. Então, a presença da Renata é fundamental nesse espaço. Uma mulher preta que vem aí abrindo portas e mais portas para outras e para que nós possamos estar aqui e ao fórum por poder trazer essa pauta que é tão sensível e que afeta muitas de nós em diferentes territórios. Eu sou do território aqui da Providência, aqui no centro. Morei a vida inteira em favela. Eu posso falar, eu brinco às vezes que o único momento que eu morei na Zona Sul foi na Zona Sul de São Paulo, então nem conta. Que não é igual à Zona Sul do Rio. Não é, não é. Então, Mas, durante toda a minha vida, desde que eu lembro que eu comecei a engatinhar, eu moro em favela. Eu estou na região portuária há 22 anos, então eu percebi muitos movimentos, mas eu só consegui ter um olhar da segurança pública no meu território quando eu entrei no mestrado, quando eu consegui ter um outro olhar sobre mim, inclusive, como uma mulher negra atuando nesse lugar e sobre como esse espaço afeta a minha vida e dos meus familiares. E, nessa minha dissertação, eu comecei a observar como a providência está localizada num lugar que a gente não tem tantos conflitos. O que eu passo, o que as pessoas da Maré estão passando, na providência eu não vou passar. Não só por uma questão de geográfica, porque eu estou no centro da cidade, que é a Menina dos Olhos, zona portuária hoje é a Menina dos Olhos, e por conta de uma questão de estrutura. Eu estou num morro. E aí é pensar a geografia de acessos e toda uma questão. O Morro da Providência, ao seu redor, tem a Polícia Federal, a Polícia Civil e temos o Quinto Batalhão. E, mesmo com toda essa estrutura de segurança pública... Ah, e sem contar a Marinha, né, gente? Porque a Marinha... A Marinha está lá presente. Mas, mesmo com toda essa estrutura, ainda há esse movimento na Providência com a presença do tráfico, a presença do comando e, atualmente, a presença da milícia. Então, hoje, nessas minhas observações no território, porque eu moro e trabalho, eu trabalho numa instituição de ensino no alto do morro e moro embaixo. E, mesmo dentro de um único território, tem divisões nessa localidade e divisões de... Que eu sempre falo de administradores diferentes. e isso impacta muito a minha comunicação com quem é lá de cima. Porque eu já ouvi muitas das histórias na minha atuação no meu trabalho, porque eu sou coordenadora do coletivo MIP, que é um grupo de atividades de mulheres que são oriundas da Casa Amarela Providência. Então, eu estou bem lá no alto. Então, eu ouvi muitas histórias de como, por mais que, visivelmente, a gente não veja elementos armados e os que a gente vê são os policiais da UPP em pontos estratégicos do morro, essa presença impacta o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. E a última vez que teve no nosso entorno, não propriamente no morro, que eu lembro assim, porque a Thais trouxe uma questão de interromper as atividades. Nós já tivemos isso também lá no Providência. Mas, por muitas vezes, é uma interrupção parcial, porque são movimentos que acontecem em torno da central e pela zona portuária, ali no sentido da saída do túnel da Santa Bárbara, ali mais para Vila e Barão da Gamboa. Então, as ações são locais. E a parte onde eu moro nem sempre é tão afetada. Mas eu sou afetada porque, onde eu trabalho, para tudo, porque está no alto, está na parte mais alta do território. Então, nessas minhas vivências com as mulheres convivendo ou ouvindo, eu posso, todas essas partilhas, de ver o quanto a violência das mulheres é muito latente. E, às vezes, elas são violentadas sem entender o que é uma violência. E, muitas das vezes, já teve casos de que eu compartilhei e me afetou muito situação de ainda ter o Tribunal do Tráfico no meu território, de ter duas mães que são alunas, de terem seus filhos e delas irem por conta de seus filhos. Então, é sempre a mulher negra que está à frente de todas as ações dentro das favelas. Seja indo pelos filhos, seja indo para as ações institucionais de ONGs, de ações de mobilizações, são sempre as mulheres negras que estão à frente dessas ações. Então, estar aqui hoje contribuindo com essas observações num espaço que é totalmente diferente de todas as outras mulheres que estão aqui, por mais que hoje, no meu território, não tenha tiroteio, isso não significa que não nos atinja. Exatamente. A nossa violência é uma violência que está tão estruturada que a gente sabe os pontos, sabemos quem são as pessoas, sabemos quais são as ruas, sabemos onde a UPP ainda continua, tem sempre um movimento quando há instalado um novo equipamento da UPP e tem toda uma mobilização, então, não ter visivelmente uma pessoa armada não significa que a violência não esteja lá ou que ela não nos atinja. E é sempre as mulheres negras que são as maiores assintizas. Na minha rua, no início do ano, que foi a única vez que eu vi a polícia na minha rua, foi quando uma mulher foi assassinada. Ela pediu socorro e não socorreram ela. Ela pediu ajuda e, ainda assim, ela foi assassinada. E, ainda assim, para a polícia estar lá, tem todo um diálogo, uma conversa, porque nem em algumas situações os próprios moradores não podem chamar a polícia, porque ainda tem essa presença de que a gente não tem o direito de manifestar nosso luto, nossa luta. E, muitas vezes, quando as mulheres pretas vão às ruas para se manifestar, o que é mostrado nos jornais são de que, como eu já ouvi, de que é tudo mulher de bandido, está fazendo isso por meio do tráfico. E eu sou uma dessas mulheres que estaria lá na frente, porque eu moro nesse território. hoje eu tenho um irmão que está preso. Então, eu sei o quanto também o encarceramento me afeta e afeta a minha família. Isso falar do meu irmão me deu um ar. Enfim. Então, a única vez que eu vi essa presença de imposição armada, por incrível que pareça, foi no Comitê de Segurança Pública que tem, não lembro os períodos que acontecem, na Zona Portuária tem esse comitê, que uma das pessoas que estão sempre à mesa é o coronel do 5º Batalhão. E, em uma dessas reuniões que eu fui, além de estar sentado em uma posição que mostra poder, de ter a arma em cima da mesa. E o que me faz pensar que... O que me faz pensar que essas reuniões são vazias, não são só vazias porque as pessoas não querem acessar. As pessoas têm medo. porque estamos em uma região que, do lado do que ainda tem o movimento do tráfico, então, é difícil para que a gente consiga se posicionar, porque a imposição do medo já está dita. Ela já está ali velada, mostrada a olhos nus. Então, o meu território hoje, eu acho que... E a indagação que eu tive lá foi sobre como eu, atuando na minha instituição, eu sou afetada pela segurança. A minha... A instituição que eu faço parte, ela é muito famosa, é uma instituição que o Luciano Huck está sempre lá, é uma instituição que tem visibilidade. Então, é uma instituição que temos algumas liberdades de ações. Então, eu não estou limitada ou não tenho tantas limitações de atuar no meu território. Por quê? Porque é uma instituição que o mantenedor é um francês. E isso faz diferença no campo de ação, eu acho que em qualquer favela. Porque, fazendo um paralelo a outros lugares que eu já morei, já vivenciei, frequento, quando tem instituições que, à frente dessas instituições são pessoas pretas, ou essas instituições são associadas ao tráfico, ou, dificilmente, são associações que conseguem visibilidade para as suas ações. Porque, para o empreendedor da pobreza, não é vendável essas instituições. Então, isso que, essa questão que foi trazida no curso lá do observatório, ficou muito latente em mim. Porque eu moro nesse território. para mim, é muito importante cada vez mais avançar nas pautas que envolvam mulheres dentro desse território. Hoje, atualmente, eu acabo limitada até por uma questão de tempo e espaço e condições físicas e mentais, porque a gente não consegue atuar no território inteiro. mas no recorte em que eu consigo atuar de trabalho, é muito complexo, porque são muitas violências, muitos atravessamentos, mesmo nesse pequeno território. Porque eu estou na parte mais de dificuldade de acesso. Então, foram as últimas casas de alvenaria. Então, tem toda uma construção histórica de dificuldades inúmeras, seja segurança pública, porque eu já conversei com as alunas e as mais velhas relatam muito de que foi um lugar que era o maior número de tiroteios, violências, por conta das disputas por pontos de drogas nessas localidades e que isso melhorou em aspas, ou diminuiu por conta da presença da UPP, mas só diminuiu, o que não significa que ainda não existam essas disputas territoriais. Então, eu... Gente, eu acho que passei do meu tempo, não é? A gente vai falando. Então, é, já passei, estou no limite. Então, hoje eu vim só contribuir com essas observações que eu tenho feito. Vai para a minha dissertação, eu devo defender já devia ter defendido, mas vou defender agora. E a minha intenção também é trazer meu irmão para que a gente converse sobre duas perspectivas, porque tanto a mulher preta quanto o homem preto sofrem violências nas favelas, mas são diferentes. O meu irmão, ele vai morrer. Dependendo da ação. como eu tive e presenciei numa dessas ações policiais nas entradas da favela, ver um fuzil apontado para a cabeça do meu irmão caçula. Então, são várias e várias ações violentas que as mulheres negras passam por todos os territórios de favela. E eu acho importantíssimo esse encontro aqui, todas essas trocas e compartilhamentos, para que a gente consiga, sim, pensar em políticas públicas efetivas e transparentes. E, mais uma vez, dizendo que é fundamental ter a Renata encabeçando isso pela coragem que a Renata tem de levar essas pautas tão sensíveis que nos atingem tanto. Obrigada. e sabe o que é pior? Eu vou passar a fala para vocês. Na reta, já tirei muito, muitas crianças da mão de policiais, porque era negro que estava que era na... Dizendo que era um pai que estava assim, tia, pelo amor de Deus, meu filho... Bota o microfone. Meu filho não é bandido, eles estão querendo matar meu filho, pensando que o garoto correu. Aí, quando eu cheguei, gritei, você sabe quem sou eu? Sou uma autoridade. Aqui quem manda sou eu, professora Magali. O policial olhou assim, desculpa, você não foi minha professora. Então, olha, sou negra, mas sou professora que ele. É negro, mas não é bandido. Ele estava morrendo. Eu chorei, o pai chorando, e o pai, e ela foi minha professora. Pronto. Pedindo desculpa, na reta, já salvei muitas pessoas. Uma vez, cheguei, não sou do Pedro. Pelo amor de Deus, minha sobrinha tem anemia falcifórmica. E não quiseram deixar entrar. Chegou a paz de termos. Tudo aqui, a senhora Magali, o pai, muito obrigatório, sobre o livro do livro no Genécio. E hoje, eu sou diretor do Antônio Pedro, que é o mestre dessa sobrinha. Esse é o Nilo Pessanha, também, Rodrigo Neico, ela calou a boca. A professora Magali que mudou em Niterói. A gente tem que olhar, ninguém é gay, ninguém é aluno, aqui é aluno. Eu gritava com o diretor, todos são alunos. Paulo Gustavo, colocou uma vez, me dançar a colher ao Santana. É a professora Magali, todos pelos rios. Então, a gente tem que respeitar os direitos, porque eu tenho filho. E quando eu precisei, morando em Rio Bonito, eu nasci em Rio Bonito, eu decotei tudo, eu morei em Petrós, eu parei na reta, eu me tornei professora, na reta, no lugar chamado reta velha, reta nova. E sou respeitada ali dentro. Acabei com muitos bailes funk, para o meu filho não entrar hoje, ele está no Petrano, concursado. e minha filha, professora de arte. Ele foi trabalhar na Lida, em Niterói, passou no Enem, bacharel de administração, a gente foi em Petrano de Niterói e depois assumiu o Detran. Então, muitos alunos, eu olho assim, todos são capazes e iguais, porque eu me tornei professora Magali, naquela favela da reta. E respeitada. Niterói, trabalhei aqui, achei o cheque escola da Rosinha, fui trabalhar no gabinete da Cília Leite. tirei muita gente da rua no tempo de visola. Todos são capazes, não tem diferença. E, quando eu precisei, foi um gay que tomou conta do meu filho. E meu filho foi safado, rolou um garoto, oito anos, depois foi casar. Me deu casal de neto. E, pouco tempo, ele foi a Rio Bonito, eu mostrei aqui, esse aqui foi o Márcio que tomou conta, meu filho abraçou, muito obrigada por tomar conta. Então, todos são capazes, que você não sabe, aquele que você está derrubando, mais tarde vai te levantar. E, no Brasil, não existe negro, são todos descendentes de escravo. O meu avô, bisavô, era dono de escravo, a gente apaiaba de chicote em Rio Bonito. E provamos que, quando ele ficou entre a vida e a morte, quem cuidou dele foi uma negra. é isso. Porque aquela, igual, a pessoa aí, ah, porque, de Axé, meu irmão calou a boca que o grupo de Axé não foi em Itaburaí, não teve aquela manifestação. Aí, meu irmão é o historiador, Dalsu Davis, que roda o Rio, tudo quanto é lugar, não é? Aí, ele é evangélico, ele abraçou o grupo de Axé, falou assim, que o dia que eu tiver caído, é elas que vão me levantar. Então, a gente não pode dizer que é melhor do que ninguém, todos são capazes. Você é capaz de chegar e gritar para o policial. E eu gritei. Gritei com eles. Quando chega a polícia lá na reta, brigando, eu falei assim, ó, sou maior. Por quê? Sabe quem sou eu? Eu fui criada, meu pai abandonou, nove filhos, um policial, um louro e branco, tomou conta, Valte Ojeda, de São Gonçalo. E era calmo, porque ele sabia como aprender. E eu trabalhei, sabe com quem? Cheguei a trabalhar ajudando na Secretaria de Justiça do Interior, finado Flávio Palmeira da Veiga, quem conheceu, que era deputado. Tá? É rapidinho. Jorge Louretti da Silva e Jorge da Silva. Quem é de Niterói que conhece, né? E quando ia um negro preso, eu ia lá, assaltava. Porque vamos respeitar. Nem todo negro é bandido. É isso, você tem que gritar na comunidade. Não tem medo. O pessoal fala, na reta, eu sou respeitada. Todo Itaburaí, Itambir, 980 alunos, dentro do CEP, Itambir, tempo de Brizola. Quantas mães tirei da rua e tanto tudo trabalha. Hoje sou aposentada do Estado, que o Brizola assinou. É mostrar que é capaz, que um negro é capaz, um trans é capaz. Todos são capazes. Basta a gente mudar a nossa comunidade. E eu mudei. E meus filhos também. É isso, gente. Não abraça, não abaixa a cabeça policial, que eu não abaixei. Em qualquer lugar, eu cheguei isso. Teve esses dias, um negócio lá em Itaburaí, um negócio gay, uma manifestação, quando eu olhei, segurança, presente, tudo assim, eu gritei para eles, tem que acontecer, sim. Quem está falando aqui, já trabalhou com o Jorge Lourette da Silva, Jorge da Silva, afinado, Flávio Palmeira da Veiga. E meu padrão foi afinado, cabo Ogeda, mataram aqui no Rio. Volte ao Geda. Era um louro de olhos verdes, tomou conta de nove filhos negros que não eram deles. Então, é isso. A gente muda quando quer. Tem que chegar e gritar. Nossa comunidade, quem manda é o morador. Não é polícia, não é ninguém, não. Nem o próprio político. Muito obrigada, professora Magali. Muito importante o seu relato. A gente agradece a sua participação. Agora a gente abre para a sociedade civil. A gente sabe quanto é importante esse fórum de discussão. Já agradecer aqui a presença das assessorias de deputados e deputadas aqui da LERJ, a senhora Cris Malungo, do professor José Mar, deputado estadual aqui conosco, da senhora Dora Nascimento, da assessoria do gabinete da deputada Dani Balbi, e agradecer também a assessoria da Verônica Lima, a senhora Rebeca Vieira, pela participação aqui no nosso encontro. E convido para fazer o uso da fala, agora cinco minutinhos, a senhora Glaucia Nascimento, do MTST, que traz também um debate com relação às mulheres hoje que estão em luta, em especial diante da tragédia urbana, que é não ter uma casa, não ter um teto. Então, o MTST é o movimento dos trabalhadores sem teto. Muito obrigada pela sua presença. Boa tarde a todo mundo, boa noite. É muito ruim a gente se encontrar, nessa sala, cheia de mulheres maravilhosas, para falar das nossas dores. Mas, infelizmente, nossa morte vende mais do que a nossa dor. Então, a gente tem que, entre nós, falar da nossa dor e, para lá para fora, o que eles querem vender são as nossas mortes. uma fala incrível. Toda a sua sociedade, todas as nossas mulheres, é muito ruim. Eu sempre falo isso. Na luta por moradia, na luta por alimentação, eu fui separada do meu pai, fui separada da minha família, minha família foi separada da sua terra natal. e são quantas violências a gente sofre e sofre. A gente está aqui para falar de violência armada, mas o que é violência armada todo dia? Nosso medo... A minha avó não sai de casa hoje porque ela tem muito medo do Rio de Janeiro, ela é da Paraíba, ela saiu de lá. Ela não consegue sair de casa porque ela tem muito medo do Rio de Janeiro. A minha mãe, ela prefere não ter o filho dela perto, meu irmão mora na Argentina hoje, e ela prefere ter o seu filho longe, morrer de saudade, do que saber que ele vai estar andando nas ruas do Rio de Janeiro. Então, o que a violência nos fez enquanto mulheres negras? Não há um período da sociedade, da história da sociedade, que uma mulher negra não tenha trabalhado. E o que nós, hoje, estamos recolhendo de todos esses anos de trabalho? Por nossa sorte, hoje, a gente teve vários avanços e a gente tem hoje aqui uma representante nossa, Renata Souza, aqui na Arleje, a mulher mais votada e está aqui hoje reunindo nós, essas mulheres, para fazer, para nos escutar, de forma ativa, uma pessoa que pensa a política para a gente, pensa conosco e constrói conosco a política. Eu acho que, desse encontro e todos os outros encontros, eu acho que é bom a gente saber e se guiar dessa potência de mulher que nos une, que faz a gente poder ter contato com falas tão incríveis, nos conectar de alguma forma e que esses encontros se tornem políticas, se tornem lutas concretas e que, daqui a uns tempos, esses encontros sejam um pouco mais leves, que a gente possa sorrir mais, se abraçar mais e que sejam lágrimas de alívio e não tanto de dor. Quero também ressaltar, enquanto mandato a Tareira Petrônica, que está sempre à disposição, que sabe do ombro a ombro da Renata Souza e que estamos juntos para construir uma política definitiva a favor das mulheres, para que a gente pare de acordar e de dormir com medo. O medo que muito nos trava, o medo que muda nossas vidas, que faz a gente repensar se a gente quer ter filho, faz repensar se a gente vai sair de casa, faz repensar que roupa a gente vai usar, faz repensar o que eu vou falar, que a gente pare de ter esse medo. Eu agradeço muito a Renata Souza por abrir esse espaço, para a gente ter um espaço de segurança para falar, de segurança para olhar um nos olhos das outras, se abraçar e construir um Rio de Janeiro melhor. Obrigada, Renata, por ter essa força na LERJ. Eu que agradeço, Glaucia, que tem aí, sua pequena também, que está aí na luta com a gente e toda vez que eu vejo a filha de Glaucia na luta. Eu falo assim, olha, está vendo, tão pequenininha e com tanto acompanhamento da mãe, que é essa coisa do cuidado, que está colocado, não tem jeito e a gente precisa falar da política de cuidado, de quem cuida, de quem cuida. Então, é fundamental que a gente possa se inspirar também na luta de cada um que está aqui hoje nessa construção. quero agradecer também as mulheres em ação do Complexo do Alemão, está aqui Camila Moradia, está aqui as meninas, muito obrigada pela presença de vocês, vocês também contribuem demais para que a gente possa ter ali no Complexo do Alemão uma participação ativa dessas mulheres, então quero agradecer a presença de vocês. Também agradecer a presença da Rose Torquato, que é do Fórum de Mulheres Negras, acho que essa possibilidade de construção também é fundamental e importante. Agradecer a presença da Ia Dolores, que está aí desde o início na construção do Fórum de Mulheres Negras da Assembleia Legislativa, também tem aí uma participação muito importante. Agradecer a presença da Rosimar de Magé do Fórum de Mulheres Negras também, acho que a gente vê o esforço de vocês na manutenção desse fórum, da busca desse fórum como um lugar concreto para que a gente dê visibilidade, que a gente pense em políticas públicas para as mulheres negras. Então, vocês que tocam o fórum são centrais para provocar o poder público, para provocar a Assembleia Legislativa em pautar temas que são tão caros para as nossas mulheres negras. E eu quero convidar a Cris Malungo, da assessoria do professor Josimar, para fazer uso da fala. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Está funcionando? Está, não é? Bom, boa noite. Meu nome é Cristiane Malungo. Eu faço parte aqui do Fórum de Diálogos com as Mulheres Negras pela assessoria do deputado estadual professor Josimar e componho também e componho também a coordenação ampliada do Fórum Estadual de Mulheres Negras. Primeiro, eu queria falar a importância de a gente estar aqui entre mulheres negras discutindo segurança pública. Porque, por muito tempo, e ainda hoje, querem discutir política pública, querem discutir orçamento, querem discutir, sobretudo, segurança sem a nossa participação. e como é importante a gente verificar o olhar que se dá quando a gente tem mulheres que são pretas, mulheres que são pobres e mulheres que estão ocupando diferentes espaços, seja na sua comunidade, seja na academia, seja no poder legislativo. Como é que o nosso olhar para a política de segurança é outro? Como é que os nossos encaminhamentos, como é que as nossas propostas são outras? E a importância de a gente estar ocupando esses espaços. Queria falar, inclusive, para as mulheres que estão vendo a gente, que estão pela primeira vez aqui, o que é esse fórum de diálogo? Que é justamente esse espaço mensal que a gente reúne mulheres do Estado todo, virtualmente, presencialmente, para discutir política pública e para pensar em propostas de lei, para pensar em propostas para o Executivo também, para que a gente possa ter uma cidade com o nosso olhar e a partir das nossas agendas. A gente costuma falar, a Clácia costuma falar muito isso, as nossas pautas têm que sair das nossas bocas pretas. Elas precisam, de fato, sair das nossas bocas pretas e também serem canetadas pelas nossas possibilidades de fazer com que isso se torne política. Outra coisa também é falar sobre segurança pública, falar sobre a violência, sobretudo urbana, armada, numa perspectiva mais ampla. Então, é preciso que a gente fale dessa violência atrelada à questão educacional. o que significa essa violência, o que significa a violência armada no número, por exemplo, de aulas ou não terem aulas que as crianças hoje e adolescentes também são impactados por isso. Então, o quantitativo de aulas, de tempo de escola, de tempo de escolarização perdido por conta disso. Eu estava conversando com uma professora da educação infantil de uma comunidade aqui do Rio de Janeiro e ela falava que as crianças que já tinham sido desfaldadas estavam de novo usando fraldas pelo impacto da violência que elas sofriam. E, sem entender direito o que está acontecendo, mas sentindo toda essa violência. Não dá para a gente falar sobre a violência armada e não falar do impacto disso na saúde. Tanto na questão do atendimento, que você fica com lugares onde você sequer pode ser atendida, num sistema de saúde que ainda está muito aquém do que a gente precisa, apesar da importância do que é o SUS. A gente vai ter aí uma coisa que eu não me dava conta, por exemplo. Acho que o Geni, um grupo lá da UF, fez um levantamento do número de pessoas amputadas pela violência armada. E o Rio de Janeiro é a capital dos amputados vítimas de violência armada. Tem um grupo chamado Vidas Negras com Deficiência Importam. Eles fizeram um estudo também e é impressionante o número de pessoas que adquirem uma deficiência fruto da violência do Estado. Porque, às vezes, a gente fala de pessoas com deficiência, a gente fala de segurança, mas a gente não atrela. A gente não faz esse cruzamento. E o número de pessoas é incrível. E até sugiro que depois vocês busquem esse relatório. E também é importante a gente falar da política da mulher atrelada a essa questão da segurança pública e da violência armada. Por muito tempo, a gente teve aqui que é importante um relatório falando sobre violência de gênero. E, nos primeiros relatórios, sequer se falava da questão racial. Se universalizava a questão da violência, como a nossa companheira falou aqui. E não se tinha. Eu lembro que fiz uma busca na época e aparecia a palavra negra duas vezes, que era agulhas negras e outra coisa também, mas que não tinha a ver com mulheres negras, num relatório anual para falar sobre violência de gênero. E aí a gente precisa agora também incluir nesses dados, relatórios e estudos, a questão da segurança pública e da violência armada. É fato que a gente tem uma segurança de morte, uma segurança pública que tem a morte como seu ponto central e que essa morte tem gênero, tem CEP, tem cor. mas a gente sabe quem são as pessoas, quem são esses corpos que são atingidos, que na sua maioria são adolescentes e homens negros, mas a gente sabe também as consequências disso. Um tiro que mata um corpo de um adolescente negro, ele não mata só aquele adolescente. E o que ele causa no seu entorno são coisas que a gente vai levar décadas para dar conta disso. Se a gente ainda tem resquícios do que foi o processo escravocrata aqui e toda a violência que a gente sofreu, não dá para a gente achar que essa violência, baseada no racismo, tendo racismo como seu ponto central, que ela não vai causar consequências e danos para uma sociedade inteira, em especial para as mulheres negras. É importante a gente ter aqui, por exemplo, hoje a Renata, a deputada Renata, olha a deputada Renata, que é da Comissão da Mulher, para que a gente possa ter também um diálogo. A gente tem aqui a companheira Rose Torquato, que é do Conselho da Mulher, um diálogo dentro da política da mulher que dê conta da segurança pública, que a segurança pública não seja apartada, porque muitas vezes a gente fala de política da mulher e violência de gênero só a partir da violência doméstica, só a partir de determinadas... E aí, já acabou. De determinadas violências. Mas a importância... Mas a importância da gente cruzar esses dados, a gente entender o impacto familiário, o impacto financeiro disso. A gente, na Comissão de Combate às Discriminações, recebe muitas mães, muitas companheiras que tiveram, por exemplo, os seus filhos, companheiros presos injustamente, mortos injustamente, e isso causa um impacto em toda a família financeira, de reorganização dessa família. E também falar da importância de a gente também pensar nessa violência armada, o quanto ela atinge também os corpos das mulheres pretas trans. É isso. Muito obrigada, Cris. E a provocação com relação à própria Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a Assembleia Legislativa sequer tinha uma sala para a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. A gente já está na 13ª legislatura, é a primeira vez que a Assembleia Legislativa tem uma sala para a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Uma outra reivindicação que a gente trouxe logo, assim que assumimos a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, era que para ter a Sala Lilás. Inclusive, lançamos a Sala Lilás no dia 8 de março de 2023 para ter uma sala de acolhimento também a essa mulher. Porque, você imagina, essa mulher que está passando por uma série de violências, ela precisa ter um cuidado específico e uma sala é fundamental para que ela tenha também, diante da dor, da violência que ela está sofrendo, ela tenha um espaço de acolhimento real. Então, nós que legislamos aqui, por salas lilás, dentro do sistema de saúde, dentro dos espaços públicos, não ter dentro da Assembleia Legislativa é, de novo, uma violência contra a mulher. Então, esse lugar aqui é um trabalho de ocupação mesmo com as demandas que vêm a partir das nossas vivências, porque não tem outra coisa. Eu não posso inventar aquilo que eu nunca vivenciei e que nunca vi. Então, a gente conseguiu criar aqui na LERJ e uma das audiências públicas que a gente realizou, acho que logo ali no início de agosto, foi exatamente sobre os impactos da violência armada na vida das mulheres. Recebemos o relatório feito em conjunto ali pela Rede da Maré e também outras universidades, porque esse é um estudo também para fora de espaços conflagrados, como essas mulheres são impactadas. E, no dia que eu estava lá na Maré, para o lançamento deste relatório, teve uma operação policial e eu estava em uma sala com 70 mulheres, com a defensora pública, e o tiro comeu. sabe? Um tiroteio absurdo. O que eu fiz? Liguei para o governador do estado do Rio de Janeiro naquele momento no meio do tiroteio e disse para ele, estou no meio do tiroteio numa ação policial, no final da tarde, onde as crianças estão saindo da escola, estou com 70 mulheres aqui preocupada porque seus filhos estariam saindo da escola exatamente nesse momento, estou com mulheres aqui com síndrome do pânico. Teve uma mulher que entrou debaixo da mesa para a gente conseguir tirá-la debaixo da mesa. Foi um sufoco. Então, vivenciar essa realidade, é claro que, infelizmente, não foi a primeira vez que eu vivenciei isso. Infelizmente. Foi a primeira vez que eu vivenciei isso enquanto deputada estadual. Mas, enquanto uma cria da Maré, foram 40 anos vivendo disso. E qual seria o dia mesmo que eu não conheço você lá como parlamentar com elas? Exatamente. Então, eu fiz a minha obrigação também enquanto parlamentar de ligar para o governador. A ligação caiu, ele não retornou e continuamos no meio do tiroteio. Também, enquanto parlamentar, eu peguei o vídeo e mandei naquela mesma hora para o RJTV para dizer, olha aqui, estamos todos aqui jogadas no chão numa operação policial no final da tarde com as crianças saindo da escola. Estou com 70 mulheres aqui desesperadas. Então, o relatório dessa pesquisa, inclusive, e a gente não pode naturalizar, porque essas mulheres vivem isso todos os dias. O nível de adoecimento mental dessas mulheres e das crianças, nós fizemos aqui um programa de acolhimento em saúde mental para crianças e adolescentes de favela, inclusive com a ajuda do Luta pela Paz, porque o Luta pela Paz atende crianças. E hoje, hoje mesmo, eu saí de uma conversa que a gente teve sobre segurança pública, para variar, num grupo interministerial, enfim, depois eu posso até dar um relato aqui de como foi, mas a Ju falou para mim que a Juliana, que é a Juliana Timbal, que é uma das diretoras do Luta pela Paz na Maré, ela disse para mim que, Renata, toda semana temos uma tentativa de suicídio de crianças e adolescentes na Maré, isso atendidas pela Luta e as crianças que não chegaram até o Luta e essas crianças e adolescentes que jamais chegarão ao poder público, porque é que nem o caso das mulheres que sofrem violência. Numa audiência pública que eu fiz aqui na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, o caso, o número de casos de feminicídio, como bem pontuou vocês aqui com relação aos feminicídios, quando chega a ser feminicídio, você vai olhar lá se aquela mulher chegou na delegacia para fazer alguma denúncia. Não é subnotificação. Não tem? Não. não é subnotificação, não. Essa mulher que foi vítima do feminicídio sequer chegou na delegacia para falar que estava sofrendo violência doméstica. Isso é um dado que eu fiquei escandalizada. Ou seja, ainda que as mulheres cheguem na delegacia e tenham as dificuldades que tenham, essas mulheres estão minimamente mapeadas, digamos assim, pelo poder público. E essas mulheres, a maioria de feminicídios, sequer chegaram a denunciar uma violência. Ou seja, elas já estão morrendo. E eu vou te falar, elas não são documentadas como feminicídio. E aí não são documentadas como feminicídio. Isso é importante. Eu perdi uma prima também dentro da Maré. A minha prima, Mauricê, foi assassinada pelo marido dela. Então a gente vive esses casos. A gente sabe que era a nossa carga. E é muito ingrato também uma coisa, que é, enquanto essas mulheres pretas chegam nos espaços que chegaram, tem que falar disso. Eu queria estar falando de outros temas. eu queria estar falando de cultura. Eu queria estar falando de emprego, renda. Eu queria estar falando das mulheres nos espaços de poder. Mas essas mulheres não estão tendo a chance de viver. É isso. Então são temas que atravessam a gente com dor. Não é sem dor. e eu costumo dizer que nós fazemos e praticamos a política do afeto, que não é apenas abraçar e acolher. Isso é a nossa obrigação. Entendo que é a nossa obrigação. Mas a política do afeto é se deixar afetar pela dor do outro. de quem passa fome. Isso é isso aí. Então, você não precisa passar fome para se deixar afetar pela dor de quem passa fome. Não. Você não precisa ser mulher para se deixar afetar pela dor do machismo e da misoginia que essas mulheres passam. Você não precisa ser preto para se solidarizar com a dor que o racismo causa nas pessoas negras. Então, a política do afeto é você se afetar com a dor do outro. Mas eu quero estar afetada pela felicidade do outro. E é por isso que a gente está aqui. Porque a gente quer ser afetada por essa energia de uma doutora, uma mestra, tantas mulheres potentes nesses lugares que historicamente não foram colocados para nós. Mas, quando a gente chega nesses lugares, a gente tem a obrigação de fazer diferente. Não é uma escolha. Eu não escolhi ser defensora dos direitos humanos. Eu não escolhi. Isso foi uma questão de sobrevivência na Maré. Uma questão de sobrevivência. Perdi um sobrinho com três anos de idade com tira de fuzil da polícia que eu escutei o tiro. Então, somos atravessados por todas essas dores. E não dá para a gente ficar indiferente a essas dores. Agora, também, o poder público. Ele precisa estar colocado como algo que a gente centralize. Nós, mulheres negras, centralize o poder público. E tem que, sim, ocupar todos os espaços. Então, aqui, o fórum também é um espaço que vocês precisam ocupar com essas e outras pautas. trazer mais mulheres para que a gente possa transformar isso tudo que a gente está discutindo. E, inclusive, foi uma das coisas que a gente fez, porque tem várias sugestões de projetos de lei, de políticas públicas que nós já estamos estudando para apresentar para a Assembleia Legislativa nesse sentido. Então, aquele conjunto de propostas que vocês apresentaram, a gente já está transformando em políticas públicas, porque somos o tempo inteiro provocados. E um outro elemento para ir finalizando aqui o nosso debate também, para pensar em encaminhamentos desse encontro do Fórum de Mulheres Negras, é que, se a gente possa pensar, e aí é uma sugestão para vocês pensarem enquanto fórum, de uma carta ou de uma... Sei lá, uma carta que demonstre esse nível de situação para o poder público, uma carta assinada pelo Fórum de Mulheres Negras, dizendo dos impactos da vida das mulheres negras e que a gente possa oficiar, a partir do Fórum de Mulheres Negras, o poder público em todas as suas instâncias. Então, me coloco à disposição para que a gente possa fazer isso juntas e juntos. Raiane está por aqui, Raiane está por aqui, Camila, cadê? Flavinha já foi. Mas que a gente possa pensar em algo que saia do Fórum de Mulheres Negras para o poder público. Eu acho que já tem acúmulos, então as mulheres negras não precisam, do Fórum, não precisam inventar qualquer coisa ou uma roda é isso, é o acúmulo junto. Tem aqui a ação do Observatório de Favela, junto com a Rede da Maré, pega esse documento, tem ali a ação feita na Providência, esses estudos, essas realidades, vamos contribuindo para pensar, mas algo que saia assinado pelo Fórum de Mulheres Negras, porque eu acho que isso é importante, demonstrar o quanto que cada uma de nós não aceitamos que esse Estado seja o principal violador da dignidade humana das mulheres negras. Então, eu acho que sair algo nesse sentido é fundamental. E a gente coloca a nossa mandata à disposição de escrever isso, acho que o Cris também coloca ali no mandato do Josemar também para que a gente possa formular isso para sair algo do Fórum, entendeu? Dolores, quer fazer alguma contribuição para a gente já ir finalizando? Boa noite a todas, pretas, é com grande satisfação estar aqui com vocês, minha colega de... Além de uma pessoa de orixá, minha colega de mestrado, Miriam, tem sempre uma contribuição importante a dar, mas o que eu queria, acho que meio caminho já andou a Cris Malungo, nossa companheira de Fórum de Mulheres Negras, de Fórum Permanente de Diálogo, acho que é extremamente importante esse encaminhamento a partir do Fórum de Diálogo e coletivizado com todas as instituições de mulheres negras com maior número de adesão, mas eu queria acrescentar dados técnicos, que eles vão para além das lutas identitárias. A gente tem, Miriam, alguns professores que colocam minhocas na nossa cabeça, e eu vou me lembrar de Jaqueline Muniz, a Jaqueline sempre questiona a eficácia, a eficiência de cada uma das ações, quer dizer, quanto que foi gasto, quanto que houve de mortes, então essa equação precisa estar ali bem colocada e que isso possa ser, infelizmente, eu não gostaria de propor dessa forma, mas que possa ser atualizado, porque a gente tem visto que esta é uma política de promover a insegurança, e a Jaqueline também lá nos podcasts dela, sem fazer propaganda, mas ouçam, ela fala do fortão que daqui a pouco está te oprimindo. Então, é extremamente importante a gente saber que tem sido essa prática, mas que o nosso questionamento nesse momento, ao encaminhar e fazer essa cobrança, ela está muito na direção de arguir o orçamento público, arguir a má aversação de verba, arguir o investimento em caça a pessoas pretas e o que isso atinge e revitimiza mulheres negras nas favelas e periferias. E a Rê Sábio, deputada estadual Renata Souza, sabe que eu gosto de provocar nessa direção e que esse documento seja formulado coletivamente com o objetivo de advoca-se à denúncia a órgãos internacionais. Obrigada. Ótimo, Dolores. Muito importante essa questão do orçamento, porque orçamento público significa necessariamente prioridade para a política ser estabelecida e hoje, só para vocês terem uma ideia, a gente teve hoje, já no orçamento passado, a retirada de cerca de 90% do orçamento para políticas destinadas a mulheres. isso, o orçamento que deveria funcionar esse ano. Esse ano foi criada uma secretaria estadual de mulheres sem dinheiro. Então, criou-se uma secretaria só para dizer que agora o governo está preocupado com as mulheres. Mas é evidente que sem recursos... Inclusive, eu falo até... Vire e mexe, eu falo para a secretária, eu falo assim... Bom, uma violência com você também, porque, tipo, põe numa secretaria e não te dá recurso. É como se você tivesse uma caneta sem tinta. Então, quando a gente fala de políticas públicas no geral, inclusive, é para que a gente garanta que recursos sejam aplicados para aquela determinada lei. Porque aí não adianta criar mais uma secretaria, como a gente viu criando agora, foi criada uma nova secretaria de defesa do consumidor no estado do Rio de Janeiro. quando a gente estava lá ontem, ontem, votando nesta casa, a desvinculação dos fundos para a cultura, para as mulheres, para a assistência social, ou seja, o dinheiro dos fundos o governo pode pegar quando ele quiser. Ou seja, fundos que foram feitos para algo específico. Então, o fundo para as mulheres foi feito para as políticas de mulheres. o fundo da cultura foram feitos para os fundos da cultura. O fundo, por exemplo, o FEIS, que é um fundo para habitação de especial interesse social, era para moradia, habitação. Agora, pode ir para onde quiser. Então, teve a retirada de alguns fundos desses, que eu já falei aqui, mas que, na prática, não quer dizer absolutamente nada. Por quê? Porque foi aprovada uma PEC que autoriza ao governador que, se ele não mexer no fundo, no FEIS, até o final do ano, esse dinheiro vai automaticamente para o Tesouro. Então, ele diz assim, não, liberamos, o FEIS não entrou, o fundo de mulheres não entrou, conseguimos salvar o fundo da cultura, é só ele passar o ano inteiro sem gastar aquele dinheiro que o dinheiro vai diretamente para o Tesouro e, então, ele vai gastar do jeito que ele quiser. Entendeu quais são as jogadas? Não é fácil, gente, não é fácil, mas a gente precisa continuar lutando. Inclusive, foi isso que aconteceu, por exemplo, com o fundo de combate à pobreza, o FECP. Final de 2020, pico da pandemia, um monte de desempregado, um monte de gente passando fome, desespero, e ele não gastou o dinheiro todo do fundo. Mas ele não gastou o dinheiro todo do fundo de combate à pobreza, mas esse dinheiro, no ano seguinte, seria acumulado com o direito, o dinheiro, mas agora ele está dizendo assim, opa, não acumula não. Se eu passei o ano todo sem empenhar esses recursos para o fundo de combate à pobreza, vou gastar com o que eu quiser, só uma datazinha, só esperando chegar ao final do ano, no ano que vem, vai para o Tesouro e ele vai gastar do jeito que ele quer. Então, é essa a situação. por isso que a provocação com relação ao orçamento, Dolores, é fundamental. Então, a gente pode também, é isso, ninguém aqui está inventando a roda, a gente tem dados, inclusive trouxe os dados atualizados do Fogo Cruzado, que estão bem atualizados, até junho, eles têm um levantamento até junho e os outros vão fazendo dia a dia, mas 274 pessoas morreram e 382 ficaram feridas. E, com certeza, com essas sequelas que você trouxe, Cris, com relação à amputação, com relação... Que a pessoa virou PCD, ela não morreu, mas ela virou PCD e mereceria um cuidado especial, porque foi o braço armado do Estado, gente. Gente, a quem a gente tem que cobrar? O varejo de drogas, não sei o que é um problema, é um problema, mas na favela não tem refino de drogas. O fuzil é um problema, mas na favela não tem fábrica de armas. Então, como é que chega lá? É a partir daí, porque depois não adianta ficar dando tiro na favela e dizendo que está resolvendo o problema, porque não está. Não está. Está enxugando gelo, porque o problema vai permanecer. Ou se ataca de uma forma concreta, ou fingir que está asfixiando o varejo de drogas, porque passaram seis dias na Maré, é mentira. É mentira. Vai lá na Maré agora. É mentira. Deixaram os alunos seis dias sem aula, seis dias sem acesso à saúde, seis dias sem seu direito de ir e vir. Mudou alguma coisa para dentro da Maré? Nada. Alguém aqui está se sentindo mais seguro no Rio de Janeiro? Não. Então, enxugar gelo, gente, é uma vergonha. Eu fico envergonhada. quando o governador fala que está asfixiando o tráfico. Está nada. Então, a gente precisa ser mais contundente também enquanto Fórum de Mulheres Negras nessas cobranças. Então, contem comigo para contribuir com vocês. Quero agradecer demais a contribuição de vocês, o fato de vocês ficarem até aqui a essa hora. deixaram, inclusive, de fazer um milhão de outras coisas, mas estão aqui contribuindo para esse debate e que a gente possa fazer outros debates e com relações e encaminhamentos do impacto da violência armada na vida das mulheres. Estamos tratando na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. A gente pode pensar algo junto na Comissão de Combate às Discriminações e os outros parceiros e parceiras também que contribuem aqui no Fórum. Então, muito obrigada, Thais, muito obrigada, Miriam, que a gente possa continuar nessa relação sempre e provoquem a gente, porque, se vocês não provocarem a gente, não provocar os mandatos, dificilmente, porque é isso, ninguém tem uma ideia genial, não. É a partir da provocação de vocês que a gente faz as nossas ações. Então, muito obrigada, e está encerrado o Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras do Estado do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Obrigada.